Presidente, o Alcolumbre acabou de publicar que o projeto das fake news, de combate às fake news, vai ficar só para a semana que vem, estão tentando um acordo lá e justamente com a questão da liberdade de expressão, de não parecer censura, de não censurar opiniões individualizadas. Aí aqui na Câmara há um movimento de se começar por aqui, já que lá no Senado o relatório do Ângelo Coronel não foi bem aceito, para tratar só especificamente do rastreamento aos financiadores, de quem está por trás disso e protegendo o usuário. O que o senhor acha que, qual é o clima, o que vai acontecer em relação a isso? Não, vamos, vou conversar com o presidente do Congresso, do Senado Federal, vamos construir um texto em conjunto, acho que esse é um tema que interessa a todos, é um tema que interessa a sociedade, hoje a pesquisa do Ibope mostrou isso, todos, quase toda a sociedade já cansada do assunto da fake news, de ser utilizado por pessoas que usam de informação falsa, de má fé, que usam de robôs para disseminar o ódio, para disseminar informações negativas contra seus adversários, contra as instituições, acho que é o melhor ambiente e o melhor momento para se botar a matéria, mas esse é um tema que precisa tomar muito cuidado para que a gente não entre de forma nenhuma na liberdade, na liberdade de liberdade, na liberdade de imprensa, na liberdade de expressão da sociedade brasileira. Em relação à ajuda de hoje aqui da Câmara, eu queria entender os motivos que levaram ao adiamento da votação da MP944, e se o senhor está optando por incluir a MP927, que é um texto relativamente grande, muitos líderes já estão falando que não conhecem o texto, que não dá para votar hoje, se o senhor vai insistir nessa tentativa de incluir o texto ou deixar para outro dia também? Não, as matérias mais difíceis, que os textos não foram apresentados até ontem, pelo menos cinco da tarde, é difícil que eles possam ser votados hoje. Vamos ver a matéria, tem uma matéria simples que está na pauta, um projeto de lei, e vamos ver os requerimentos de urgência, para que eles possam ser apreciados e os relatores escolhidos, para que nas próximas semanas a gente possa votar as outras matérias. Mas, de fato, o relator da 944 não apresentou o relatório ainda, não apresentando o relatório, a matéria não pode ser votada. Só mais uma questão em relação a um projeto que foi protocolado ontem aqui pelo deputado Daniel Silveira, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, que é em relação a transformar, transformar não, mas indicar que projetos, manifestações antifascistas sejam ligadas ao terrorismo. Queria entender se, na avaliação do senhor, esse tipo de movimento do governo não acaba sendo um ataque à liberdade de expressão que eles vêm tanto defendendo. Você acha que merece resposta? Um projeto completamente absurdo desse? Não merece nem resposta. Não vamos perder nosso tempo com coisas que não terão apoio da maioria da Câmara de Deputados. Presidente, boa tarde. Sobre o Conselho de Ética, alguns parlamentares estão pressionando, defendendo que ele volte a funcionar mesmo de forma remota. Ele vai voltar nas próximas semanas, no máximo, estourando na primeira semana de julho, até porque ele tem mandato de dois anos, ele pode trabalhar de forma remota. Não consigo todas as comissões, mas o Conselho de Ética, eu acredito que, para o início de julho, com certeza, com certeza, se não antes, ele volta a funcionar na Câmara de Deputados. O senhor convenceu hoje com o presidente do Conselho? Não, não conversei, mas ele já tinha feito esse apelo antes, outros deputados. Acho que, como ele é uma comissão de mandato de dois anos, sendo apenas uma comissão, trabalhando em horários em dias diferentes do plenário da Câmara, acho que eles podem fazer o trabalho deles sem atrapalhar a estrutura que foi montada para o plenário da Câmara. E, só para saber, as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro motivaram essa decisão do senhor de antecipar o retorno do Conselho? Não, é porque tem muitas questões que estão paradas no Conselho, tem questões que estão paradas na CCJ, que a gente vai ter que decidir se o plenário decide ou não, mas eu acho que, a partir da primeira semana de julho, com certeza, o Conselho pode voltar. Não estou querendo voltar amanhã para tratar de caso específico nenhum. A gente não pode tratar quando decide voltar uma comissão, que é para fulano de tal, nada disso. É porque o Conselho pode voltar a trabalhar porque ele tem mandato de dois anos. Nós, por enquanto, vamos tentar focar o nosso trabalho aqui na Câmara, naqueles projetos que estão relacionados ao coronavírus. Obrigada. Presidente, falando ainda do Eduardo, ontem ele falou que o presidente Jair Bolsonaro vai tentar influenciar na eleição da presidência da Câmara e do Senado. Na verdade, eu queria perguntar para o senhor se o senhor acha que cabe ao Executivo ter esse papel, de tentar influenciar em eleição de Câmara ou Senado? Cabe no meio de 30 mil mortes a gente tratar de eleição para o presidente da Câmara ou do Senado? Bem, pelo amor de Deus, vamos tratar de salvar vidas e salvar empregos no Brasil. Nossa agenda precisa ser essa. Mas, assim, concordo plenamente, mas esse tipo de interferência, assim, descontando a pandemia? Não sei se vai influenciar. Na última eleição, o Onix fez campanha até o último dia e eu derrotei o governo na eleição para a presidência da Câmara. Não sei se tem essa influência toda, mas acho que me deixa abismado e perplexo como alguém, no meio de uma pandemia, com mais de 30 mil mortes, com uma economia caindo, se caminhando para cair 7%, alguém possa estar preocupado com a eleição para presidente da Câmara ou do Senado. Presidente, a respeito do adiamento das eleições, a discussão sobre o adiamento das eleições, eu queria saber se houve já alguma conversa mais aprofundada nesse sentido com o presidente do TSE, o ministro Barroso, e se o que prevalece, por enquanto, é aquilo que o senhor mencionou há duas semanas, sobre duas datas ali entre 15 e novembro. Três datas, né? A data de outubro, a data de novembro e a data de dezembro. Mas o presidente Davi deve estar organizando a reunião com o presidente Barroso nos próximos dias. Nós vamos fazer uma primeira conversa para avaliar aquilo que o TSE já tem de informações, tem ouvido técnicos, para que junto com deputados e senadores a gente possa avaliar qual é o melhor encaminhamento para as eleições de 2020. Vai ter que ser, de qualquer maneira, via PEC? Com certeza. Com certeza emenda constitucional. E só mais uma questão, presidente. O grupo que vai discutir isso vai ser uma comissão mista, tradicional? Eu sei. Vou vir com o presidente Davi. Ele é o presidente do congresso, ele que precisa coordenar esse trabalho. Pronto? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.